Olá pessoal, eu sou a Frost e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu irei passar 48 horas viajando pra Coreia do Sul. Parece até que eu tô zoando falando isso, né? Mas enfim... Nos próximos vídeos eu estarei vivendo um sonho e eu vou compartilhar tudo com vocês. E só pra constar, não foi assim do nada, tá? Eu tô meio que planejando essa viagem há praticamente um ano. Tô muito feliz que finalmente eu posso compartilhar com vocês. Então vai ter muito vídeo na Coreia do Sul aqui no canal. Então pra você não perder, você já tem que estar inscrito. Deixa o seu like também pra você não perder os próximos vídeos. Ah, e um detalhe. Eu não vou estar viajando sozinha, tá? Porque eu não sou nem louca. Eu sei que eu sou essa pessoa aí fácil de me perder nos lugares. Então seria uma loucura viajar sozinha, ainda mais pro outro lado do mundo. Eu vou estar viajando com as minhas alunas. Elas já apareceram aqui no canal em um vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição se você não assistiu. E na verdade foram elas que me convidaram pra viver esse sonho com elas. A gente tá indo especificamente no mês de junho. Porque pra quem não sabe, é o mês de aniversário de 10 anos do BTS. E elas são muito, muito fãs do grupo. Então eu vou compartilhar com vocês bastante coisa que vai ter lá do BTS, do aniversário deles. E pra chegar lá, a gente vai estar viajando mais de 48 horas, na verdade. Nós vamos sair aqui do Acre pra São Paulo. Depois a gente vai pra França. Depois Finlândia. E finalmente Coreia. Muitas aventuras estão por vir. Então, vem comigo. Opa! Ó galera, já estou aqui no... Na sala de embarque. A sala de embarque que fala aqui. Oi pessoal, nem tinha visto vocês aqui. Vocês chegaram assim do nada. Brotaram aqui do nada. Eu nem tinha visto. São 11? 11h53. 11h53 da noite. O voo sai meia noite e meia. E eu já tenho uma reclamação. Ó. Acre. Por que que você só coloca um voo de madrugada? Por que que não pode botar em horário comercial? Nessa hora eu estaria dormindo. E eu não consigo dormir em avião. E aí, o voo vai ser direto pra São Paulo. Vai ser 4 horas de voo. E eu não vou conseguir dormir. Mas é sobre isso. Gente, eu vi aquela menina ali, ó. Eu achei que era a Lalissa. Eu vou pegar um voo com a Lalissa. Não parece a Lalissa? É a Lalissa. Lalissa? A Lalissa. Aquela menina. É por causa da touca dela. Eu lembrei da Lalissa. Ah, pessoal, uma coisa engraçada que aconteceu é que as meninas, elas foram tirar uma foto com a bandeira do Brasil e do Acre. Eu vou colocar aí na tela pra vocês verem. E aí, teve uma mulher que perguntou se a gente era um time que ia jogar fora. Que ia jogar fora do estado. A gente falou que a gente era o time de K-pop. A gente é um novo girl group. O girl group do Acre. O nosso nome é Bangdana Frost. A gente vai debutar na... A gente já debutou 30 vezes, mas agora é o debut em São Paulo. Não, é. Agora é o debut na Coreia. Ah, verdade. É. A gente vai debutar na... Na Hype. A Hype ligou precisando da gente. É. Ó, galera. É assim que o Naruto... Nossa, isso é um flash. É assim que o Naruto entra no avião. Trouxe o pinguim também porque ele não podia faltar. Porque se não tem o pinguim, vocês não assistem o vídeo, né? Então, ele também vai pra Coreia. Quando eu entrei, o cara ali falou... Bom dia. Aí eu falei... Não, desculpa. Cintos. Afivelando o seu cinto de segurança. Para isso, unam as pontas e ajuste ao corpo. Vamos aqui dirigir um carrinho. Que eu nem tenho carteira de motorista. Eu não sei nem dirigir carrinho de mala, pessoal. Tô toda torta aqui. O voo foi bem tranquilo, tá? Parecia que o avião tava passando em cima de um tapete. Porque ele quase não tremeu. É... Vamos entrevistar aqui as pessoas pra saber se elas conseguiram dormir. Olá, moça. Com licença, você conseguiu dormir? Consegui. Na verdade, eu capotei. Depois que me deram travesseiro, então... E você? Dormi também. Nossa, parece que só eu não consegui dormir. Ó, agora é a hora do quê? Do piquenique. Vou mostrar pra vocês o que eu trouxe para o nosso piquenique. Porque está na hora do café da manhã. Temos aqui um pão com queijo e presunto frio e gelado. Temos nescau. Três nescaus para sobrevivência. Temos bolinho amassado, achatado, socado, destruído, derrotado. Tem isso aqui, ó. Que isso aqui é chocolate. No café da manhã, eu vou comer. Isso aqui, ó. De misto quente. Se você não encher com esse misto aqui, que é frio, você enche com misto quente. E uma banana só pra dizer que eu sou saudável. Já que eu vou ficar dias sem comer fruta, né? Porque na Coreia custa dois rins. Então eu vou me despedir aqui com essa banana. Gente, a barriguinha já está forrada. Já comi o meu piquenique. E aí a gente não vai pegar o próximo voo direto, que seria pra França. A gente vai ficar alguns dias aqui em São Paulo. Pra gente descansar, né, do voo. E também porque vai ser aniversário de uma das meninas. E aí elas queriam comemorar. A gente vai pegar o voo pra França só depois de amanhã. Hoje é segunda-feira. E aí a gente pega o voo na quarta-feira. A gente reservou um hotel pra ficar aqui em São Paulo. Só que a má notícia é que a gente só pode entrar nele às três horas da tarde. E são que horas agora? Oito. Que bacana. Quantas horas de espera. E aí, é isso, né. A gente pode até deixar as malas quando der dez horas. Mas a gente só pode deitar na cama e encostar nossa cabeça no travesseiro às três horas da tarde. Então é muita hora de espera. Tanto que o povo tá ali, ó. Em situação de barril. A pessoa tá com a manda do time. A Pamela ainda não tinha aparecido no vlog. Você conseguiu dormir no avião? Sim, tô amada. Só eu não consegui. Que triste. Então vamos de esperar. Alguns momentos depois. Enquanto isso, eu estou editando o próximo vídeo do canal. Que é o vídeo experimentando a maquiagem do BZ21. Provavelmente, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui. Esse vídeo já saiu no canal. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Galera, já chegamos aqui no apartamento. Felizmente, a moça daqui deixou a gente entrar um pouquinho mais cedo. E aí, as meninas foram almoçar. Eu já comi já. Eu comi um Burger King mesmo no aeroporto. Porque eu não tava a fim de esperar, galera. Já é duas horas da tarde. E eu almoço cedo. Vou fazer uma pequena tour rapidamente aqui pra vocês, tá? Assim que você entra, você já vê aqui, ó. Malas. Você pode escolher qualquer uma dessas. E aí que você escolher, você pode obter o conteúdo do interior delas. Temos aqui uma planta para você aí, que é mãe de planta. Uma planta morta. Aqui a sua salinha de escritório. Ali tem a sala de estar. Aqui o banco da praça é nossa. Como vocês podem ver, várias mochilas que possuem bunda. Inclusive aqui, ó. O RJ, que só tem cabeça. Mas ele tem bunda. Virando pra cá, você tem um corredor com um belo espelho. A cozinha, que tá meio escura, né? Bora acender essa luz. Que a gente tá apagando. Então a gente pode consumir a energia. Umas frutinhas, ó. Falei que aquela era a minha última vez comendo fruta. Mentir. O tamanho dessa maçã, bicho. Tu esqueceu de crescer? Olha, micro-ondas. Eu amo micro-ondas. Temos aqui a geladeira. Será que tem comida? Será que tem comida? Ah, um todinho bacana. A gente vai sobreviver. Nem todinho. É Italaquinho do Brasil. Ou seja, Italaquinho Bolsonaro 22. Misericórdia. Eu prefiro ficar com sede. Isso aqui é o quê? É a porta do terror? É, aparentemente está trancada. Então a gente vai ficar sem saber. Aqui temos a lavanderia. Ali estende as roupas. Já pensou se acorda 3 horas da manhã e vê o fantasma ali? Misericórdia. Saindo aqui da cozinha, nós temos os quartos. Bem espaçados. Com uma bela vista. Vamos ver se é bela mesmo? Eu tô só falando, mas não. Quero comprovar se é bela. É bacana. Ah, é bela sim, ó pessoal. O Burger King do Homem-Aranha. Por que eles não fazem um Burger King de K-pop? Nossa, que armário que não acaba mais. E aqui temos mais um quarto. Essa cama maior com certeza vai ser a cama do pinguim, né? Ah, e tem mais um banheiro por aqui. E essa é aquela luz que faz barulho. Igual aquele hotel que eu fiquei outra vez. Você liga a luz e ela faz barulho. Você desliga, ó. Silêncio. Paz. E aí, pessoal, agora é descansar. Agora é berço. Porque eu não dormi nem um pouco no avião. O máximo que eu fiz foi dar uma pescadinha no Uber vindo pra cá. Eu tava... Então, bora dormir e esperar até quarta-feira. Pra pegar o voo pra França, né? Porque esse voo vai ser longo. Mais de 11 horas de voo. Quando chegar quarta-feira, eu volto aqui com vocês. Gente, eu tô preocupada. Eu acho que eu deixei o pinguim no aeroporto. Porque eu não tô achando ele em lugar nenhum. Eu não sei onde eu deixei ele. Será que eu deixei ele lá no aeroporto? Ah, você tá aí, né? Seu safado. Você já tá curtindo? Você já tá descansando? Você não vai tomar banho, não? Já é quarta-feira. Dia de viajar para Paris. O voo vai sair umas 22h55 e agora são que horas? 4 horas da tarde. Que legal. 200 horas de espera. O pinguim está aqui, ó. Em uma situação muito confortável, como vocês podem ver, ó. Eu coloquei ele dentro da mochila espremido. Porque eu não trouxe ele em forma de mochilinha. Que facilita o transporte. E aí, pra eu não ficar segurando ele. Eu coloquei ele espremido aqui, ó. Socorro! Socorro! É isso. Tá me julgando. Tá me gravando. E o pessoal está ali, ó. Em situação de barril. Com a coisa da Riachuelo. Vamos embarcar, meus anjos. Eu despachei uma mala. E aí, o que eles pedem é um monte de documento. Inclusive, o passaporte e o caeta. Que é tipo um visto pra você entrar na Coreia do Sul. E aí, depois eu passei ali pela Polícia Federal. Que você só precisa do seu passaporte. E é isso. Eu não fui presa. Depois que você passa pela Polícia Federal, parece que agora tudo aqui é em dólar. Então vamos conferir? Vamos conferir se as coisas estão em dólar. Ó, essa caixinha de chocolate bem humilde. Por apenas 66 dólares. E aí, eu acho que super compensa, né? Super compensa. O bom é que a gente já jantou antes de entrar aqui. Porque a gente sabia disso. Que se a gente inventasse jantar aqui, a gente ia sair falida. E não ia ter dinheiro pro resto da viagem. E aí, a gente ia passar fome. Então a gente já jantou antes de entrar aqui. Porque ninguém merece pagar a janta em dólar, né? As pessoas que estão na fila, todas com cara de rico. E eu estou só fingindo costume. Todo ano eu vou pra Paris. Então, tá tranquilo pra mim. Veio uma menina perguntar pra gente se a gente ia pro show do Suga. E aí, eu perguntei pra ela como que ela supôs isso. E ela disse que por causa do Koya que tá pendurado na minha mochila. Você vê que é fácil encontrar ARMYs hoje em dia, não é? Hoje em dia, você abre a porta da geladeira, você acha um ARMY. E aí, ela disse que ela vai assistir o show do Suga na Tailândia, eu acho. E aí, as meninas vão assistir na Coreia mesmo. Eu não vou assistir o show do Suga, eu já vou dando um spoiler aqui porque eu não consegui comprar o ingresso. Pra você conseguir o ingresso pra um show assim, muito disputado, você tem que ter um pouco de sorte, né? Que é uma coisa que eu não tenho. Galera, aquele cara é famoso, né? O Cossiello, o YouTuber. Peraí, deixa ele virar aqui. Vira pra cá. Ei, safado, vira pra cá. Mentira, mentira. Você vai se cagar todinha? Eu achei um famoso, que pena que eu não acompanho, desculpa, cara. Eu vou te acompanhar. Eu vou me inscrever no teu canal, eu vou me inscrever no teu canal. Ele é YouTuber, né? Ou é Instagram, é... Ah, tá, ah, tá bem que eu falei isso, né? Dá um tchauzinho, dá um tchauzinho. Ele mandou um legal pra essa aqui, ó. Ele chegou perto, pessoal. Uma pessoa famosa, tem... A gente vai e vai de novo. Menino, não pode falar palavrão no meu canal, não. Olha, outra fã. Outra fã. Gente, agora eu não aceito encontrar menos que a Rihanna. Rihanna, pode aparecer. Rihanna. Pode aparecer. Pode aparecer tem ano, né, amiga? Quem? O teu gato lá dentro de ti, já. Ah, o tem onde. Tem onde. Tem onde tá um pouco longe. Já estamos indo em direção ao avião. E aí o cara que pegou meu passaporte, ele falou... Uma ótima viagem. Aí eu falei... Graças. Porque ele parecia estar falando espanhol, então eu falei... Graças. Achei que eu tinha que falar inglês. E vamos entrando no túnel. Os voos internacionais, os aviões, eles são bem maiores que os nacionais, né? Então vamos ver o tamanho desse edifício. Bora ver se é grande mesmo. Ó, ali está o rosto dele. Opa, tudo jóia? Essa vai ser a primeira vez que eu vou entrar em um voo internacional. Eu já viajei pra fora do Brasil. Mas foi pra países vizinhos do Acre. Ou seja, Bolívia e Peru. Então eu ia ou de carro ou de ônibus. Então essa vai ser a primeira vez. É grande, galera. É muito grande. Olha o tamanho disso, galera. Nossa, é uma casa. A tripulação, curiosamente, está falando espanhol. Eu não entendi. Eu achei que eles iam falar... Ah, eles são do Chile, galera. Eles são do Chile, é por isso. Entendeu? Uma pequena túnel aqui. Pelo meu assento. Vamos lá, eu fiquei na janela. Está chovendo, está garoando isso aí. Temos aqui uma TVzinha, ó. Select your language português. Travo. Opa, começamos bem, hein? Começamos bem. Ah, e tem várias coisas, ó. Para você curtir. Tem esse filme aqui que é muito ruim. Galera, não assiste esse filme. É muito ruim. Brincadeira, não é ruim, não. É, não tem nada de mais. Não vai influenciar nada no multiverso. Isso aqui, tá? Jogos, apps, filmes, TVz, série, música. Vamos ver o que temos de filmes. Ó, bacana. Olha o Harry Styles. Tem gente que fala, né, que ele é um ótimo ator. E eu acredito. Ó, tem até terror, galera. Que loucura, não faça isso. Assiste terror no avião. Vamos ver as séries. Será que dá de maratonar uma série em um voo? Tem até série de culinário. Que legal. Nossa, eu não conheço nenhuma dessas séries. Aí aqui tem a mesinha, né, ó. Como de costume. A mesinha. Coloque seu copinho. Tem dois lugares para colocar o copinho. Tem um babado aqui para você colocar suas revistas. E o kit, ó. Todos os assentos vêm com esse kit aqui. E eu vou mostrar para vocês o que vem no kit. Achei que eu tinha quebrado. Nem cabe na minha cabeça. Agora cabe. DJ. Travesseiro de TNT. O material é TNT, galera. Agora, a coberta já é um material mais gostoso. Tem também esse detalhe aqui, ó. Que eu acho que é para clarear e escurecer a janela. Por enquanto não estou vendo nenhuma diferença. Mas talvez mais para frente dê de ver. Olha, pessoal. Tem joguinhos também. Vários jogos legais para você se entreter. Suricu. Por que a mulher está botando um cinto no meio de uma pedra? Aqui nas músicas nós podemos ver que eles são bastante fãs de Anitta. E olha só o que temos aqui. Temos Proof. Temos Wings. Temos Bean. Bastante coisa aqui para quem é K-pop. Aqui está a janta. Tinha três opções de prato. Tinha frango com arroz. Macarrão. E salada de salmão. Tinha várias bebidas. Aí eu pedi suco de laranja. Veio também uma sobremesa. Vem um queijozinho. E uma bolachinha. Ele falou que a massa tem alguma coisa com tomate. E queijo. Espero que eu não me arrependa de ter pedido isso. Ah, queijo. Deve ser um covimento. Será que eu já posso me arrepender de ter pedido isso? Mais ou menos. Chegou aqui o café da manhã, pessoal. Tinha duas opções. Ovo mexido ou misto quente. Aí eu queria saber o que eu não podia botar o ovo mexido dentro do misto quente. Porque aí ficava mais completo, né? Aí eu escolhi o misto quente porque ninguém enche. Só um ovo. Aí eu pedi um café com leite também. Vamos ver qual é a cara desse santo aqui. É um pão um pouco pálido. E aqui nós temos... Isso aqui é tipo um mix de frutas. Gente, finalmente. Cheguei em Paris. Parece até um meme, né? Parece que eu tô vivendo um meme, na verdade. É que nem você falar que você tá na Disney. E assim, o voo, pra mim, ele foi bem tranquilo. Teve um momento ali de turbulência. Mas fiquei de boa. Eu acho que eu tô perdendo medo de andar de avião, pessoal. Sinceramente. Não consegui dormir. Mas eu acho que o meu maior problema de não conseguir dormir no avião é mais a posição mesmo. Porque eu acho que eu realmente não consigo dormir sentada. Eu achei que essas 10 horas iam durar uma eternidade. Mas pra mim, só o meu joelho que ficou doendo. Mas eu achei que seria pior. Confesso. E aqui em Paris... Toda vez que eu falo isso aqui em Paris, eu penso que eu tô zoando. Mas realmente, aqui em Paris... Tá a 30 graus, pessoal. Parece que a gente saiu do Brasil e entrou no Brasil. Vamos entrar no trem pra passar pela imigração. Chegamos na imigração. Bem pouquinha gente, graças a Deus. Uma hora depois... Passamos e estou agora com o meu passaporte carimbado. Agora, pessoal, nós vamos pro hotel. Porque o nosso próximo voo, que é pra Finlândia, só vai ser amanhã de manhã. Então a gente vai ter que ficar um dia aqui em Paris. E a gente alugou um hotel, né? Você vê que a gente tá gastando dinheiro mais com um hotel de outras cidades do que o da Coreia. A gente veio aqui pegar o táxi. Aí os homens tão ali, ó. É jogando dominó. Tão se divertindo. Nada pra fazer, né? Que trabalho bom. Gente, a gente pede informação aqui. Os caras são uma simpatia. Uma simpatia assim, invejável. Além de tá jogando dominó. Jogando dominó. A gente pede informação. Eles de grosseria com a gente. Tchau. Galera, agora são 7 horas da noite. E olha como está o sol. De rachar. 7 horas da noite, pessoal. Que loucura. A gente vai agora pra Torre Eiffel. Porque a gente não é nem besta. A gente tá em Paris. Você acha que a gente não vai ver a Torre Eiffel? É, um pouquinho de Paris aqui pra vocês. Isso tem no Acre também. O ônibus aqui é climatizado e acolchoado. Por apenas 5 euros você paga a sua passagem. Convertendo fica mil reais. Por que a gente não vai ver a Torre Eiffel? Por que a gente não é nem besta? Pedimos pizza de calabresa. Só que eu acho que eles esqueceram de colocar a calabresa. Tô aqui com essa cara de sono. Que a gente acordou atrasada. Me arrumei em 5 minutos. Hoje acho que já é quinta-feira. Não sei nem mais que dia é hoje. Hoje é dia de pegar o voo pra Finlândia. Vai sair às 7h30. Que horas são? 4h41. E aí pessoal, não deu da gente ir na Torre Eiffel, infelizmente, porque... Por questões logísticas, muito difícil de ir de metrô. Pra ir, por exemplo, de táxi, o cara tava cobrando 200 euros. Você tá maluco? Você é doido? Você pensa que eu sou o que? Milionário? Deu outros problemas também. A gente tentou ir com transporte público, mas enfim, deu muito problema. As meninas ficaram tristes. Eu fico triste também, porque eu tava pensando em gravar uns vídeos lá. Mas eu não vou ficar tão triste, porque assim, no meu coração eu sei que haverão outras oportunidades, entendeu? Então, se você quer ver Frosty em Paris, na Torre Eiffel, deixa o seu like no vídeo e assiste os anúncios. Quem sabe no futuro aí a gente volta, né? E aí a gente vai aqui, ó, pra não dizer que a gente não foi na França, né? A gente vai aqui comprar um croissant, que dizem que é o melhor do mundo. Vamos ver se é mesmo. Por apenas 50 euros, você compra um croissant. Convertendo fica 630 reais. Temos aqui, então, essa lanchonetezinha. E aí eu acho que eu vou pedir esse croissant aqui de presunto, tá? Quanto? Vou filmar aqui uma nota de ouro pra vocês, que na conversão de hoje, tá dando de comprar uma casa. Bonjour. Bonjour. Ah, d'accord. Você pode retornar lá, lá, pé? Can I have ham croissant? Croissant, metrinho? Yes. E café latte. Eu vou beber aqui, depois de ir. Sorry? Beber aqui, depois de ir. É gostoso, mas assim, melhor do mundo. Eu acho que o atendimento, ele contribui muito pro sabor, sabe? E eu fui atendida, assim, numa simpatia que vocês não estão entendendo. Quem foi a única pessoa que atendeu simpaticamente? O cara do hotel, o cara do hotel, o cara do hotel dele, e o menino era um copo, não. Gente, eu não gostei. Você falou, eu entendi, passa um copo? Não, eu não fico na cara, eu disse que tu não deu tempo. Não, eu não entendi, não passa um copo, não. Eu já fiquei curtindo. Porque ele falou, não sei o que, passa um copo, passa um copo, eu não sei o que tá querendo dizer. Aí eu, não passa um copo? Ai, eu vou cuspor. Aí ele falou assim, tipo, espera aí que o outro pode atender. Eu passei aqui por esse negócio de passar as malas, e eles jogaram o meu protetor solar fora. Oh, não! Agora partiu ser queimada pelo sol. Meu protetor de 60 reais, da Boticário. 60 reais jogado no lixo. Ah, e a gente também tentou trocar novos assentos, porque nesse voo a gente não tá juntas. Quando a gente deu seis passaportes, porque estamos em seis. Quando a gente deu seis passaportes pra mulher tentar mudar pra gente, ela revirou os olhos. Ela falou, vocês estão todas juntas? Tipo, vocês querem que eu tente ajudar todas vocês? Como assim vocês querem que eu faça o meu trabalho? E aí, ela tentou lá mudar, só que ela falou que pra mudar você precisa pagar apenas 40 euros. Que na cotação de hoje está somente 332 mil reais. Ó, pessoal, eles estão vendendo até ovo de Páscoa, pra Páscoa do ano que vem, ó. Vamos ver quanto é que tá? 25 euros. Eu comprei uma foto, tô tomando. A gente sai de água, eu tô curando. A gente sai de água, eu tô curando. A gente sai de água, eu tô curando. A gente sai de água dos olhos azuis. As meninas estão ali comprando água na mercearia e o atendente está sorrindo. Simpatia, galera. Olha só. É tão bom você ser atendido e a pessoa não revirar os olhos, sabe? É muito bom. Almoçando aqui um burger king e ele está gelado. Nossa, burger king no Brasil, você não é assim não. A Finlândia é tão top que já tem até, ó, poltrona pro pessoal deitar. Eles já pensam no seu cansaço. Caraca, eu acho que eu vou ficar aqui na Finlândia, viu? Olha só, muito espaço pra você esticar suas pernas e repousar a sua cabecinha. Ó, cada assento vem com uma garrafinha de água, fone de ouvido, mantinha. E tem aqui a TV, que o legal dela é que ela mostra o horário que vai ser cada refeição. Olha, pessoal, em cima do avião tem uma camerazinha que dá pra você acompanhar aqui pela tela, em tempo real, por onde o avião tá passando. Aqui também tem vários filminhos. Pelo que eu tô vendo, são filmes diferentes do que tinha no outro avião. Nossa, eu acho que eles devem gostar muito de Batman. Eles entregaram alguns papéis aqui, que eu acho que são documentos, então você tem que preencher antes de entrar na Coreia do Sul. Vocês viram aqui a janta? Isso daqui é um franco com arroz e uma saladinha. Aí, como se não bastasse, eles entregaram mais uma salada. Só que com macarrão dentro, pra bebida eu pedi suco de laranja e eles também deram uma sobremesa. Por aqui a gente consegue ver como é que tá a situação do voo. Não sei se é impressão minha, mas parece que eles evitam passar por cima da Rússia, tanto que eles deram essa volta aí. E aí falta tudo isso pra gente chegar na Coreia do Sul. É, eu definitivamente estou bem longe de casa. Comecei a assistir aqui esse filme da bruxa e, mano, que filme, irmão. Não consegui assistir todo. Não sei como é que a Anne Hathaway se prestou esse papel. Aqui o café da manhã é um omelete mexerado com não sei o quê, e batatas e mito. E um omelete mexerado com não sei o quê. E aí 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 Chegamos na Coreia Depois de seis meses viajando, chegamos, pessoal. Estou até sem ar. Agora a gente vai passar por ali pra entregar o documento que eles entregaram pra gente preencher no avião. Agora vamos enfrentar uma pequena fila para entrar na imigração. Uma fila bem singela, bem simples, entendeu? Já chegamos com um painel aqui de K-Pop, ó. Stray Kids e Expa. E aí, eles que vão me atender, eles que são os comissários de bordo. Ó, a Winter tá pilotando um avião. Então esse é o aeroporto de Seul. Até agora nenhum idol. Cadê os idols? Por ali vai sair um idol. Qualquer estante. Viamos aqui pegar o ônibus para ir para o apartamento. E ó, assim são os ônibus coreanos. E ó, sanduíchis, você vai pro Brasil? Vem pro Brasil! Gente, eu acabei de ver o Daniel. O cantor sertanejo Daniel. Olha esse prédio, galera. Esse prédio aqui é onde os ETs abduzem as pessoas. Olha Ciel no ônibus, Ciel. Aí as bonitas inventou de pegar metrô com 350 malas e tem que descer uma escada normal. Esse povo gosta de passar perrengue, né? Meu Deus do Ciel. Sobrevivi. Desci essas mil escadas segurando 300 quilos. Agora é só esperar o metrô. Vamos subir mais uma lapa de escadas. E agora estamos subindo ladeiras com mala. Vamos lá, colega. Leve suas malas, não chorem. Só mais dois quilômetros. Olá! Posso entrar na sua humilde residência? Chegamos! Não te filmei, não. Aqui temos a cozinha. Aqui um quarto com três camas. Mais um quarto com três camas. Esses quartos já não são tão espaçados quanto o outro, né? No próximo episódio de Frost na Coreia, primeiro dia na Coreia do Sul. E o primeiro desafio vai ser encontrar alguma coisa pro café da manhã. Descobrimos que o pão vem com recheio. Me falaram que é recheio de bolo. Você já acha uma lojinha de K-pop? Ó o álbum aqui de graça, pessoal. We love BTS! Uma menina que tava entregando isso aqui, ó, pra gente. Moça, volte aqui, me dê um álbum. Vamos ver se aqui tem o McDonald's do New Jeans. Olá, New Jeans! Vários live sticks de K-pop! Yo-san, você apareceu! Happy Birthday! Chegamos aqui na Line Friends. Acabei de encontrar um K-idol aqui, ó.